Olá pessoal, hoje vamos compartilhar quatro poderosas orações para manter a calma em tempos difíceis. Antes de começar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos encontrar a paz de Deus. A primeira oração é a de serenidade. Filipenses 4, 6 a 7 nos diz, Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Esta passagem nos lembra de entregar nossas ansiedades a Deus e confiar na paz que só Ele pode dar. Se você está gostando deste conteúdo, dê um like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a paz de Deus. A segunda oração é sobre confiança. Em Salmos 56, 3 a 4, lemos, Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. A confiança em Deus nos ajuda a superar o medo e a encontrar a calma. Medite sobre como você pode confiar mais em Deus. A terceira oração é a de paz. João 14, 27 diz, Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus nos oferece uma paz diferente da que o mundo oferece. Uma paz verdadeira e duradoura. A quarta oração é de entrega. Mateias 11, 28, 30 Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Entregar nossas preocupações a Jesus traz alívio e descanso. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Se estas orações tocaram seu coração, inscreva-se no canal. Deixe seu comentário e compartilhe como Deus tem trazido calma à sua vida. Até a próxima, e que Deus abençoe a todos nós.